Que Deus abençoe você, que se coloque em oração conosco, aqui nesse rincão do meu Senhor, em Cachoeira Paulista, na Chácara de Santa Cruz, aqui na Canção Nova. Que Deus abençoe você, que de casa, do seu trabalho, do hospital, algumas pessoas no presídio, outros até em casas de recuperação, mas que mantém o seu coração constantemente em sintonia com Deus. Você que pelas estradas do nosso Brasil tomou a decisão de não caminhar sozinho, mas vai ouvindo no rádio do seu carro, do seu caminhão, a Canção Nova, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo conduza você, e que a graça que Deus faz recair sobre você, atinja também todas as pessoas da sua família, é isso que eu desejo para você nesta manhã. E queria muito que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos do 43 ao 51. Porque Jesus nos ensina nesta palavra, como neutralizar certas coisas negativas que acontecem conosco. Porque veja, a nossa inquietação, ela nasce dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Há na palavra de Deus uma ordem que ela é traduzida de várias maneiras. A ordem é, não andeis ansiosos de coisa alguma. Outras traduções dizem assim, não vos preocupeis com coisa alguma. E outras ainda, não vos inquieteis com coisa alguma. Então, ao traduzir de maneira diferente, a própria Sagrada Escritura, ao ser traduzida de maneira diferente, nos dá a pista para nós entendermos por que nós somos tão inquietos. Nós somos inquietos por causa das nossas preocupações e por causa da nossa ansiedade. Então, veja, interessante. Quando a gente fala de preocupação, arremete logo para os nossos pensamentos, não é verdade? Onde é que está a sua preocupação? Aonde? Está na sua cabeça. Pelos pensamentos que você nutre. Mas quando nós falamos de ansiedade, parece que está ligado mais aos nossos sentimentos. E quantos de nós carregamos dentro do coração um sentimento de angústia? Que é aquele aperto no peito. Já sentiu esse aperto no peito? Aquele nó na garganta. Você fica preocupado, você fica triste, mas não é um pensamento, é um sentimento. Vem alguém e te perguntam assim, por que você está com essa cara de tristeza, de preocupado? Parece que vai acontecer alguma coisa. A pessoa responde, ou você respondeu, eu não sei, acordei assim com uma sensação ruim. E você disse bem, parece que alguma coisa vai acontecer, mas eu não sei o que é. Eu estou com uma tristeza, eu estou com um nó dentro de mim, na garganta, no peito, mas eu não sei explicar o porquê. E aquele sentimento nos coloca inquietos. Agora há pouco, no Sorrindo para a Vida, a palavra de Deus se mostrava para nós como um remédio para os nossos relacionamentos. E como é que esta palavra procurava remediar os nossos relacionamentos? Essa palavra que nós tínhamos aproveitado, explorado no Sorrindo para a Vida, ela nos dizia o seguinte, que se nós queremos viver bem com as pessoas, e grande parte das nossas inquietações nascem da preocupação com as pessoas, e dos sentimentos que nós vivemos com elas mal vividos, Jesus nos disse nessa palavra que nós usamos no Sorrindo para a Vida, que está em Filipense, a palavra de Deus nos orienta ali, que se nós queremos resolver essas situações, que nos indispõem, nos angustiam nos nossos relacionamentos com as pessoas, nós precisamos ter os pensamentos e os sentimentos de Jesus. se você quiser, espiritualmente, enfrentar a ansiedade, vencer a preocupação, vencer esses problemas que inquietam você, alguns desses pensamentos que inquietam você, alguns desses pensamentos que são verdadeiras obsessões, pensamentos que não nos deixam, pensamentos de negativismo, que ficam o tempo inteiro latejando dentro de nós, dizendo que vai dar errado, que a nossa vida já não foi boa, que o tempo está passando, e que a gente não conseguiu se realizar, e que quanto mais a vida avança, menos tempo você tem nessa terra, e que se você não foi feliz até agora, é que não vai ser daqui para frente mesmo, isso é um pensamento obcecante, e que mantém a gente em estado de tristeza, alguns carregam em si um pensamento de medo, medo de que a sua família não persevere, não subsista às discussões, às discórdias, aos desentendimentos, e até, de repente, às atrações que aparecem fora do matrimônio, e, de repente, seu marido gostar de uma outra pessoa, desinteressar de você, ou a sua esposa fazer isso, e aquele pensamento não deixa, não deixa a gente, não vai dar certo, não está dando certo, vai acabar. Pensamentos de suicídio, a pessoa não quer se matar, mas vira e mexe aquela ideia, vem na cabeça dela, como se isso fosse um remédio, para circunstâncias dolorosas, que ela enfrenta, a palavra de Deus nos diz, que se nós queremos enfrentar, e vencer esses pensamentos, pensamentos de medo, pensamentos de desânimo, nós precisamos ter os sentimentos e os pensamentos de Cristo Jesus, bata no seu peito e diga comigo, se eu quiser vencer as minhas inquietações, se eu quiser superá-las, eu preciso, eu preciso ter os pensamentos e os sentimentos de Cristo Jesus, eu preciso ter os pensamentos e os sentimentos de Jesus dentro de mim, agora vamos comigo a esta palavra, porque esta palavra vai nos ensinar o caminho que Jesus usava para neutralizar as coisas ruins que iam ao encontro dele, mas antes de ler essa palavra responda para mim, coisas ruins também acontecem com você? sim ou não? coisas desagradáveis também te atingem? coisas negativas? quando uma coisa negativa, desagradável, ruim, alcança você, como é que você faz? o que você faz para neutralizar isso? Jesus vai nos mostrar o que ele fazia, você já tinha parado para pensar? que essa receita para a gente vencer, esse negativismo que nos assola, e que nos deixa com o coração sempre aflito, está apresentado uma solução para isso na palavra de Deus? pois está, João capítulo 1, versículos do 43 ao 51, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, e encontrou Filipe, Jesus disse então a ele, segue-me, Filipe era de Bethsaida, a cidade de André e de Pedro, Filipe encontrou-se com Natanael e disse-lhe, encontramos Jesus, o filho de José, de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas, Natanael perguntou, de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe respondeu, vem e vê, Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro, e declarou a respeito dele, este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade, Natanael disse-lhe, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi, Natanael exclamou, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, Jesus lhe respondeu, está crendo, só porque falei que te vi debaixo da figueira, verás coisas maiores que essas, e disse-lhe ainda, em verdade, em verdade vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem, palavra da salvação, vamos aplaudir a palavra de Deus, pode aplaudi-la com força, com coragem, porque aplaudir a palavra de Deus, é aclamá-la, quando eu aplaudo, eu estou dizendo, eu creio nesta palavra, eu confio nela, o que, bravo, viva, o que Jesus falou, é remédio para mim, preste atenção no que aconteceu, Jesus estava vindo, no outro dia, depois do que tinha acontecido ali, do encontro dele com os primeiros discípulos, Jesus partiu para Galilão, e encontrou Filipe, tendo encontrado, chamou, eu escolho você para estar comigo, você vai fazer parte da minha equipe, tem um trabalho grande, que Deus me deu, Jesus falando, e eu quero você comigo nesse trabalho, chamou Filipe, Filipe era da mesma cidade, diz aqui, de André e de Pedro, por que a palavra de Deus nos diz isso? Para que a gente entenda, que em uma cidade pequenininha, que a cidade deles era muito pequena, eles provavelmente se conheciam, então Filipe, André e Pedro se conheciam, Filipe pelo caminho, seguindo Jesus, passou por Natanael, conhecido dele disse, olha, nós encontramos Jesus, o filho de José, de Nazaré, é ele, a palavra de Deus fala sobre ele, ele é o Messias, ele é o enviado, foi dele que Moisés escreveu, e os profetas também, Natanael gente, responde num ceticismo, numa descrença, e numa afronta, faz quase uma piada, depois de Filipe dizer, vem que nós encontramos o Cristo, é como se Natanael perguntasse, mas de onde? De Nazaré, Natanael o rei diz assim, e de Nazaré, essa é alguma coisa que presta? De onde é que você veio? Qual é a sua cidade? Essa cidade aí que você falou, imagine, que alguém aqui na Canção Nova, dissesse, ó, está chegando um povo, de lá de onde? Isso, daí mesmo, aí na hora que você está chegando, você vê a pessoa falando, ó, está chegando um povo aí de lá, só que não viram que você estava vindo, e quem recebeu a notícia, vira e diz assim, esse povo está vindo de onde? Aí a pessoa fala, e ele responde, e de lá sai alguma coisa que presta? Como é que você ia entender isso? Como é que você ia se sentir? Imagina, eu sou de Brasília, estou chegando aqui na Canção Nova, aí alguém fala, ó, está vindo o Março, lá de Brasília, vai estar aqui com a gente, aí a pessoa pergunta, de onde? De Brasília, aí eu olho para ela e diz assim, e de Brasília vem alguma coisa que presta? E eu escuto. Como é que você ia se sentir? Foi o que aconteceu com Jesus. Gente, olha que coisa interessante, Jesus viu Natanael, e ouviu o que ele falou, e diante da crítica azeda que Natanael fez para ele, uma piada e uma provocação, um desrespeito, Jesus vira e faz um elogio, diz, esse daí é sincero, esse daí é israelita de verdade, esse não tem falsidade, e diante do elogio de Jesus, Natanael fica completamente desarmado. A gente não desarma as pessoas, devolvendo o mal que elas fazem para a gente. A gente desarma as pessoas, fazendo o bem a elas. Mas só uma pessoa liberta, só uma pessoa livre, consegue pagar o mal com o bem. Por isso que eu e você, meus queridos, nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, todos os dias. Porque sem o Espírito Santo, você não vai ter liberdade, para pagar o mal com o bem. Você não vai conseguir, porque isso vai estar além das suas forças. Para você devolver o bem, para quem está te fazendo mal, você precisa ser uma pessoa livre, com uma liberdade, que só Deus pode te dar, só o Espírito Santo pode te dar. E veja que liberdade maravilhosa, essa liberdade de Jesus. Mas que liberdade? A liberdade de você não retribuir a provocação. Quem aqui já passou, na vida, situações em que teve alguém que o provocava constantemente? Levanta a mão. Quem já foi provocado pelos outros? Implicado, desafiado. Levanta de novo a mão, quem teve alguém que pegou no pé, no seu pé a vida inteira? Vai lá. Dá um tchau para eu te ver. Então, nós somos parceiros. Eu também te vi. Gente, como é difícil, diga para mim, você que teve essa pessoa no seu pé, diga para mim se não é verdade. Como é difícil a gente ser provocado e não responder. Concorda? Concorda ou não concorda? Ou então você não foi provocado. Quando eu era criança, a gente não dizia ser provocado, a gente usava outra expressão, ser implicado. Era direto um de nós lá na minha mãe, dizendo, não, 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 não está me implicando. Tem gente que implica com a gente e que fica o tempo inteiro nos provocando. Gente, como é difícil, nós não respondemos. Aliás, quanto mais a pessoa provoca a gente, mais a gente se prepara. Para na hora em que ela provocar, a gente está com tudo na ponta da língua certinha para a gente responder. Só que quando você responde a quem te provocou, aquilo vira uma briga, vira um ressentimento, cria mágoa, cria inimizade, afasta pessoas que se querem bem, pessoas que se amam e fazem pessoas que não se gostam virarem inimigas. Porque é diferente uma pessoa não gostar de você e dela ser sua inimiga. Às vezes ela não te topa. Mas ela fica lá, você fica aqui. Agora, quando ela se torna sua inimiga, ela vem atrás de você, ela te caça, ela te procura, ela procura fazer o mal. E quando que isso começou? Às vezes numa provocação que a gente respondeu. Que liberdade maravilhosa essa liberdade de Jesus que não retribui a provocação. Natanael disse uma palavra amarga. Não se iluda, não. Foi uma palavra amarga. Jesus neutralizou-a com uma palavra boa. Se você quer ter paz, você precisa semear a paz. Se você quer se libertar da inquietação, você precisa ser uma pessoa de paz. Na sua casa, quando alguém te diz uma palavra amarga, você retribui com uma palavra boa? Estou fazendo essa pergunta para mim também. Quando na sua casa alguém vem pisar no seu pé, no seu calo, vem te ofender, como é que você responde? Gente, nós temos que aprender com Jesus a neutralizar o negativo e o negativismo. Se você não aprender a apagar o fogo que pega na sua casa, ela vai queimar até as cinzas. E a gente não apaga fogo jogando gasolina. A gente não apaga fogo com fogo. Até tem técnica que a gente apaga fogo com fogo. Mas não é a mais comum. Quando você quer apagar fogo com fogo, você pode fazer um incêndio ainda maior. Como é que a gente apaga o fogo? Com aquilo que neutraliza o fogo. Então, nós, na nossa casa, precisamos neutralizar as coisas negativas que enchem os nossos pensamentos e os nossos sentimentos com o contrário delas. como é que você neutraliza a brutalidade? Com a gentileza. A pessoa foi bruta com você, você vai ser gentil com ela. Às vezes, a gente põe os filhos numa situação desconfortável. Mas você está falando com ele com calma. É que você precisa tocar no assunto. Mas ele não está confortável com aquele assunto. Aí, a hora que você vai conversar, ele começa a se exaltar. Quem é pai e mãe? Levanta a mão para eu ver. Já aconteceu com você? Você ir conversar com seu filho numa boa e ele ficar nervoso? Quem já aconteceu? Levanta a mão aí para eu te ver. Estão comigo também. Você está conversando, você está explicando, você está ajudando o indivíduo, seu filho, sua filha. E, de repente, ele começa a ficar angustiado porque você está tocando num assunto delicado. Mas você está sendo gentil. Então, ele embrutece com você. Começa a falar alto, começa a dar de dedo, começa a te acusar. Como é que você vai aliviar essa situação? Com gentileza. Um assunto que eu acho que faz parte da maioria das famílias. Celular na mesa na hora do almoço. Você senta para almoçar, aí um resolve puxar o celular. Aí um puxa, todo mundo puxa. Lá em casa é regra. Na mesa, ninguém abre o celular. Para nada. Só que, de vez em quando, a gente que pôs a regra esquece. Ah, mas você pode ficar tranquilo que seu filho te lembra. Na hora. Aí você vai fazer o quê? Vai ser bruto com ele? Você que pôs a regra, meu amigo. Então, você tem que botar a viola no saco e dizer sim, senhor. E guardar o celular. Então, às vezes, ali na conversa, alguém fica mais exaltado. Você tem que ser gentil. Aí está lá o menino, abre o celular. Filho, agora na mesa, não. Guarda o celular. Mas eu já terminei de comer, pai. Eu falei, não importa. Nós não. A mesa não é lugar da comida. A mesa é o lugar do encontro. Entenda bem essa diferença, você que está aqui. Se você tem uma família, entenda bem isso. A mesa não é lugar da comida. Porque no chiqueiro não tem mesa. E eles têm lugar para comida. A mesa é o lugar do encontro. Para que a gente tem uma mesa na casa? Para a gente se encontrar. Para a gente comer junto. Você já percebeu que na sua casa tem vários lugares onde dá para comer, se você quiser? Você pode comer na frente da televisão, você pode comer em uma poltrona, na sala, você pode comer lá fora, no quintal. Você pode comer em muitos lugares. Por que na sua casa você tem uma mesa? Quantos de nós aqui, na nossa família, aprendemos a comer com o prato na mão? Aprendemos. Com o prato na mão, meu amigo, até no meio fio você come. E por que na casa da gente a gente tem uma mesa? Para a gente se encontrar. Então você diz para o garoto, guarda o celular, porque a gente ainda está na mesa. aqui é o lugar para a gente estar junto, para a gente conversar. Mas aquele dia você abriu o celular. Aí eu vou pegar e dizer, você não me responde desse jeito porque eu sou seu pai? Não. Vamos conversar. Falei, que dia? Aquele dia assim, assim, você abriu o celular, pai. Falei, poxa vida, você podia ter me avisado que eu guardava. Que pena que você não me avisou. Mas eu estou te avisando, guarda. Aí a pessoa aguarda. Para que que eu vou responder com brutalidade? Para a pessoa que eu amo? Você gosta de gente bruta? Estou te perguntando, gosta? Você gosta de gente mal educada que trata mal você? Então, do mesmo jeito que você não gosta, também as pessoas da sua casa não gostam de brutalidade. Não trate ninguém com rispidez porque ninguém gosta. Quando você trata uma pessoa assim, você machuca a pessoa e ela fica indiferente, triste, se afasta de você, fica com raiva de você. Como é que a gente neutraliza a mentira? A gente neutraliza com a verdade. Como é que a gente neutraliza a ingratidão? A gente neutraliza com o favor. Mas se eu tenho uma pessoa na minha vida que eu já fiz tanto por ela, ô pessoa ingrata, o que que eu faço com essa pessoa? Ajude mais. Porque ela é ingrata, porque ela não teve ninguém na vida dela para ensinar a gratidão. E você só vai ensiná-la a ser grata sendo uma pessoa generosa com ela. Um dia ela vai abrir o olho para o bem que você faz. Agora, se você faz alguma coisa, esperando o retorno, fica observando se a pessoa vai manifestar sinais de gratidão. e ela não é grata a você, você fica ressentido, você fica magoado, você começa a pensar mal, seus sentimentos se convertem em coisa ruim. Aquele bem que você fez, você se arrepende dele. Olha a miséria que vai se formando dentro da gente. porque a gente começou a nutrir sentimentos negativos em função de algo que a pessoa fez. O que que ela fez? Foi ingrata. Não, meu irmão. A ingratidão você neutraliza com o favor. Se ajudou a pessoa, ela foi ingrata, quando ela vier de novo, faz de novo. Paga o mal com o bem. E você vai acumular um tesouro no céu. Mas Deus já vai te dar uma recompensa aqui na terra, que vai ser a paz do seu coração. Veja, a pessoa foi ingrata com você. E depois ela precisou de novo. Com a maior cara de pau, ela vem e te procura. E você aproveita para tirar a forra. Me diz, como é que você vai ficar depois que a pessoa foi embora? Você vai ficar em paz? Você vai se sentir bem um pouquinho naquele momento em que você fez a maldade. Só que depois que a pessoa foi embora, vai ficar só você e a sua maldade. E a maldade nunca é boa. Mesmo quando é a gente quem a faz. Então a maldade, a gente neutraliza com a generosidade. Quem faz a vontade de Deus, quem vive cheio do Espírito Santo, não pode viver se magoando com o julgamento dos outros. Olha aqui nos meus olhos, por favor. Pare de se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Pare de ficar tentando adivinhar o que as pessoas acham de você. Pare de tentar viver a sua vida para agradar os outros. Você é uma pessoa de Deus ou não é? Ah, eu não estou convencido com a sua resposta. A resposta está fraca. Você é ou não é uma pessoa de Deus? Você é ou não é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Quem é cheio do Espírito Santo, quem tem Deus no coração, não se guia pelo pensamento dos outros. Você tem que parar de ficar se avaliando pelo que as pessoas acham de você. Deus sabe quem você é. Você sabe quem você é. Então para que você vai ficar se torturando por isso? Se o que você está fazendo é vontade de Deus, se no seu coração você tem a graça do Espírito Santo guiando você, pare de se magoar com o que as pessoas te fazem. Porque muita gente te magoa porque não sabe o que está fazendo. As pessoas julgam a gente com muita facilidade. Quem concorda comigo levanta a mão. Eu também concordo. As pessoas julgam você com muita facilidade. É ou não é verdade que as pessoas olham para você e não sabem a vida que você enfrentou, as dores que você ultrapassou, as austeridades da sua vida, as privações que você teve na infância, as dificuldades que você viveu dentro de casa. As pessoas olham para você e não sabem as lutas que você teve que travar para você chegar onde você chegou. Verdade ou não é verdade? E julgam você. Muitas vezes a pessoa só critica a sua reação. Fala do seu temperamento, fala do jeito que você é, mas não entende o que te tornou assim. Não tem preocupação em saber as coisas que você enfrentou na sua vida. E muitas vezes, em vez de entender aquela sua reação como uma ferida que precisa ser curada, como um momento em que você se descontrolou, que você não soube como responder, ou como uma fraqueza que você tem, a pessoa leva aquilo em conta pessoal e se volta contra você, porque não te entende. se a pessoa não te entende, você vai se guiar pela cabeça dela? Como é que você vai levar em consideração o julgamento de uma pessoa que não teve preocupação de saber direito quem você é? Como é que você vai se magoar com o comentário de uma pessoa que nem gosta de você? É porque você gosta de se magoar. Ai, eu... Fulano estragou, meu tia. Mas por quê? Você não acredita que a pessoa falou para mim. Mas o que ela disse para você é verdade? Não, não é verdade, mas doeu. Mas se não é verdade, por que você deixou doer? E essa pessoa, ela gosta de você? Não, essa pessoa me detesta. Então você está levando em consideração algo que não é verdade, dito por uma pessoa que não gosta de você. Você não tem juízo, não? Dá uma cutucada nessa pessoa que está do seu lado aí. Pergunta para ele. Você tem juízo? Não, pergunta mesmo. Se tiver alguém sozinho aí que ninguém perguntou, de onde você está, olha para a pessoa e pergunta. E você, você tem juízo? Você perguntou? O que a pessoa respondeu? O que a pessoa respondeu? Tem ou não tem? Então vira para ela e fala, então usa. É preciso usar. Não adianta você guardar. Tem gente que você pergunta para a pessoa assim, você tem juízo? Ela tem, o meu está novinho, o folho, nunca usei. Juízo, meu filho, é para você usar. Você deixa a pessoa ficar espizinhando você. Com palavras, com acusações. Ah, arruma o que fazer, vai viver a sua vida, deixa essa pessoa de lado. Quem tem Deus, não para nesse julgamento das outras pessoas. Márcio, mas é desagradável. É desagradável para você, é desagradável para mim, mas mais desagradável ainda, é a gente viver, levando em consideração, isso que essas pessoas falam, ou fazem com a gente. A pessoa nos incomoda, mas é a gente, que se prejudica, quando a gente permite, que aquilo que a pessoa falou, e nos incomodou, entre no nosso coração, e se enraize em nós. Você concorda que grande parte das inquietações que você tem, é por causa dos pensamentos e dos sentimentos que envolvem outras pessoas? Sim ou não? Sim, então, Jesus está nos mostrando o que nós devemos fazer. O que os outros pensam de você, não é da sua conta. Mas pensa de mim. Ele pensa. Ela pensa. o que os outros pensam de você, não é da sua conta. Fala para o teu amigo aí, do teu lado. O que as pessoas pensam de você, não é da sua conta. Isso é da conta delas. Pergunta para o seu companheiro aí de banco. O que a pessoa pensa de você, não presta? Pergunta. O que o povo tem pensado de você, não presta? Então, que cada um fique com as suas coisas imprestáveis. deixa quem pensa de você, o lixo, ficar com o lixo que pensa. Uma pessoa chega lá na sua casa para levar um presente para você. Presta atenção. Chegaram hoje de manhã lá na sua casa, bateram na sua porta, ou aqui onde você está hospedado, bateram na sua porta, a pessoa tinha um presente para você. Você abriu a porta. E a pessoa diz, eu vim entregar esse presente para você. E você olha para ela e diz, não quero. Não vou pegar. Se você não pegou, você não pegou, o presente é de quem? Hã? Da pessoa que trouxe. A pessoa trouxe um presente para você. Era para você, mas você não aceitou. Quem é que fica com o presente? Quem trouxe? Quando uma pessoa vem trazer lixo para a sua vida, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, bate na porta da sua casa com um monte de desaforo. Se você não aceita, com quem que fica? Com ela. Para que que você vai ficar pegando o lixo dos outros para você? Gente, eu vou falar baixinho para ninguém se ofender, mas tem gente que é louco. E o pior, é que a gente pega a loucura da pessoa para a gente. A gente começa a entrar na neura, a gente começa a entrar na loucura dos outros. E aí a gente vai perdendo a paz por causa da loucura da pessoa. Nós vamos ajudar a pessoa, mas se a loucura é dela, deixa com ela, não pega para você não. Pega para você coisas boas. O que as pessoas pensam a seu respeito não é da sua conta, porque você sabe qual é a sua verdade e Deus conhece você. Então, aliás, no que diz respeito a você, você quer acabar com as inquietações? Você quer sair daqui hoje com paz no seu coração? Então, eu vou te dar uma dica. Uma dica que eu venho exercitando desde os meus 14 anos de idade, quando eu tive meu encontro pessoal com Jesus. Porque eu era atormentado nos meus pensamentos. Hoje eu não sou mais. Nosso Senhor Jesus Cristo me libertou dos pensamentos negativos que eu tinha e tinha muito. E não foi fácil eu me livrar deles, não. Eu tive que viver uma verdadeira conversão nos meus pensamentos. como eu rezei, como eu clamei o sangue de Jesus sobre os meus pensamentos. Olha, toda hora que vinha aquele pensamento ruim, eu parava, pensava na cruz de Cristo e imaginava o sangue de Jesus escorrendo e banhando aqueles pensamentos e pedia, Senhor Jesus, tira esses pensamentos negativos da minha cabeça, lava o meu coração, me liberta desses sentimentos negativos. Quantas vezes eu fiz isso no dia, todos os dias que se seguiram? Tinha hora que não era pensamento, tinha hora que era sentimento. Aquele sentimento de tristeza, de desvalor, complexo de inferioridade, sentimento de rejeição, isso tudo coisa que eu carreguei. Sentimento de incapacidade, de desamor, isso vai atrofiando a vida da gente. Aí eu pegava aquele coração despedaçado, machucado, que estava insistindo em competir com o coração novo que Deus estava me dando. Sabe o que eu fazia com esse coração machucado? Eu enfiava debaixo do sangue de Jesus Cristo, meu Salvador. E eu banhava o meu coração no sangue de Jesus e pedia, Senhor, esse sentimento não vem de Ti. Esse sentimento é mentiroso. Esse sentimento visa a minha destruição. Então, antes que Ele me destrua, eu destruo aos pés da Sua cruz. Eu lavo no Teu sangue, Jesus. Eu tomei a decisão de não trazer mais para dentro de mim pensamentos e sentimentos negativos. Isso é uma decisão. Repita comigo. Isso é uma decisão. Uma decisão que eu compartilhei com a minha família. Os meus filhos não falam mal de ninguém. Você sabe por quê? Porque eles não sabem falar mal. Eles não aprenderam. A gente não ensinou. Se o seu filho fala mal das pessoas, eu tenho que te perguntar uma coisa. Quem foi que ensinou isso para ele? Filho, faz o que vê. Sinceramente, eu nunca vi, diante de Deus, como minha testemunha, estou tentando puxar aqui pela minha cabeça, eu nunca vi os meus filhos falarem mal de ninguém. Até em situações assim difíceis que eles já enfrentaram. Às vezes, eles tomam a decisão de não ir mais em um lugar. Não, não quero ir mais lá. Lá eu não me sinto bem. Mas não fala mal da pessoa. Porque eu e a minha esposa tomamos a decisão de não falar mal de ninguém. E de não ficar dançando na lama das coisas negativas. olha como a gente suja a casa da gente quando nós entrando no nosso lar, nós começamos a falar das coisas ruins que aconteceram no dia. A esposa está lá na cozinha fazendo a comida, o marido acampa ali do lado e eles começam a falar de tudo que foi de ruim. Olha, não bastou você viver essas coisas ruins no dia, você tem que levar isso para dentro de casa. Eu tomei a decisão na minha casa, a gente não fala mal dos outros, não fala de coisa ruim. Problema, a gente tem que falar para resolver. Mas com coragem, de forma positiva, pedindo a vontade de Deus e vendo uma saída, uma solução. Falar de problema não é falar de coisa negativa, a gente pode falar do problema de uma forma muito positiva. Porque a gente está falando da solução do problema. É ou não é uma coisa diferente? Então eu digo a você, aqui está a dica que eu disse que ia lhe dar, cultive em seus pensamentos só coisas boas. Já que você provocou seu companheiro de cadeira, dá uma colher de chá para ele, dá um conselho bom, diga para ele, você precisa cultivar nos seus pensamentos só coisas positivas. Fala para ele. Só coisas boas. Mas, Márcio, só coisas boas, só coisas boas. Gente, no jardim da gente, a gente tem o que a gente planta. se você gosta de rosas, você planta rosas, se você gosta de orquídeas, você planta orquídeas, se você gosta de gerânio, você planta gerânio. Essa região aqui, as petúnias vivem bem. Você já viu como é bonito um vaso de petúnia? Aí você quer um pouco mais de verde, tem aquelas avencas japonesas, coisas mais lindas, você vai montando o seu jardim, só com coisa agradável. Aí chega um fim de tarde, como esse fim de tarde bonito de outono que está acontecendo agora, está fresquinho, você desce para o seu jardim, os seus olhos se deleitam. Olha que coisa linda. Agora, se você planta mato, se você planta ortiga, se você planta espinheiro, você vai entrar no seu jardim e só vai ver desolação. E vai se espetar em tudo quanto é lugar onde você plantou. tem gente que o jardim do coração só tem espinheiro, a pessoa só plantou coisa ruim, ela trouxe tudo que não presta para dentro dela, então ela não se sente bem de ficar só com ela mesma, porque tem tanta coisa estragada, podre, feia dentro dela, que ela fica desesperada para fugir, para viajar, para escapar de si mesma. Só que você não consegue escapar de si mesma. Eu vi um comentário de um sábio chamado Tiririca, você já ouviu falar? Ele dizia lá, eu tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia eu estava. Então, não adianta você tentar fugir de você, porque aonde você for, você vai se encontrar. E aquilo que você plantou dentro de você, você vai levar essas inquietações que a gente carrega, é porque a gente deixou entrar dentro de nós, a gente plantou isso no nosso coração. E como é que nós vamos curar isso? Só coisa boa. Você vai treinar os seus pensamentos para ter os pensamentos de Jesus. Como é que eu vou adivinhar, Márcio, os pensamentos de Jesus? Observando como ele viveu. Como é que você descobre que uma pessoa é depravada? É só você observar. Olha a maneira como ela olha para as pessoas. Olha a maneira como ela se achega às pessoas. Olha a maneira, olha o que ela carrega na bolsa. Olha o histórico do celular dela. Você vai descobrir. Você não viu, não tem um filme dos pensamentos dela para você assistir, mas você vendo como é que ela se comporta e as escolhas que ela faz, você descobre o que ela pensa. Como é que você descobre que uma pessoa ela é má? Você não tem como julgar o coração, mas você pode julgar as atitudes. A gente não julga a pessoa, mas a gente julga o que a pessoa faz. E ali a gente entende a maldade que a pessoa carrega. Como é que você descobre os pensamentos de Jesus? Vendo aonde esses pensamentos estão escritos. Onde é que os pensamentos de Jesus estão escritos? Aonde estão escritos os pensamentos de Jesus? Não é possível que você não saiba. Na palavra de Deus. eu preciso trazer para dentro do meu coração os pensamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu preciso entender a palavra de Deus. Eu preciso amar a palavra de Deus. Para que ela cultive dentro do meu coração bons pensamentos. A sua intimidade com a Bíblia vai ser para você um instrumento maravilhoso de cura. Então cultive na sua cabeça pensamentos bons de maneira que qualquer pessoa possa olhar dentro da sua alma e ver o que se passa lá. Tem gente que você vai conversar com a pessoa no olho nos seus olhos. Você sabe por quê? Porque os olhos são as janelas da alma. E a pessoa morre de medo de que olhando nos olhos você enxergue o que está dentro do coração. Você precisa ter o seu coração arrumado de uma tal maneira que se a pessoa pudesse ver o seu coração olhando pelos seus olhos você não tivesse que desviar o olhar. É isso que nós devemos trazer dentro de nós. Cultivar coisas tão boas que qualquer pessoa possa olhar dentro de você. daí você não vai se incomodar com o que os outros pensam. Tem outra coisa que eu posso te dizer. Você se incomoda com as mentiras que as pessoas pensam de você? Porque se você se incomoda eu vou te falar toda mentira que eles pensam a seu respeito ainda é menor e mais fraquinha do que a verdade. Já pensou se ele soubesse a verdade? Então quando alguém disser uma mentira a seu respeito você levanta as mãos para o céu a joelho e diz graças a Deus meu senhor que é tudo mentira porque se soubesse a verdade. Então por que que a gente vai ficar aí se julgando orgulhoso? Ah a pessoa está mentindo ao meu respeito. E daí? O problema dela que além de errar ainda fica mal na fita porque ninguém gosta de gente fofoqueira e mentirosa ninguém nem fofoqueira e mentirosa gosta de fofoqueira e mentirosa. Sabe a coisa que o mentiroso mais odeia? Ser enganado. É verdade. E o fofoqueiro tem pavor que faça fofoca deles. E até o ladrão não quer que o filho seja ladrão. Você vai conversar com o ladrão e ele diz eu roubo meu filho não tem que roubar. A pessoa ela sabe que o negócio é tão ruim que ela não quer para os outros. Então se ela está falando mal de você isso é problema dela. É ruim para ela. Pare de se incomodar com o que as pessoas pensam de você. Eu te pergunto o que é que as pessoas veriam se hoje elas conseguissem olhar dentro dos seus pensamentos? Essa pessoa veria bondade? veria santidade? Essa pessoa veria perdão? Ou veria coisas ruins? Meu amigo minha amiga se você quiser ter paz no seu coração leve uma vida aberta. Leve uma vida limpa leve uma vida honesta e você não vai ter medo do que os outros pensam de você. Não é fingir que nós não temos pecado porque pecados nós temos não é fingir mas pior do que a gente ter pecado é a gente ficar se gabando dos pecados que tem porque tem gente que se ofana dos pecados que tem o cara trai a mulher conta para todo mundo põe no grupo dele do whatsapp e acha que isso é uma vantagem sinceramente eu olho lá e penso assim meu Deus que coisa desprezível ele engana a pessoa que acredita nele e ainda põe isso para todo mundo ele não faz apenas da esposa uma adúltera uma traída ele faz da esposa objeto de chacota dos amigos porque para humilhar a esposa não porque ele acha que ele está se gabando eu sou o maioral eu sou o pegador não filho você é um inconsequente um irresponsável um moleque um mentiroso um safado e se você vai viver assim então vive em segredo porque isso é uma vergonha não conta para ninguém não porque um dia você vai ter uma vergonha tão grande disso que você está fazendo então veja não é a gente ficar fingindo que a gente não tem mas a pessoa pelo menos tem a coragem de não ficar se ufanando do mal que faz gente não é bom a gente fingir que nós não temos pecado mas ainda é pior quando a gente faz dos nossos pecados uma plataforma de exposição para nós sentir vergonha de que os outros descubram as nossas ruindades é coisa boa Márcio eu tenho uma vergonha você falou imagine se a pessoa descobriu a verdade todos nós rimos até eu rir aí se a pessoa descobrisse a verdade mas a gente rir não é de alegria é de nervoso você já pensou se a pessoa descobre as coisas que você esconde você riu de nervoso por quê? porque seria uma vergonha isso é bom a gente sentir vergonha das ruindades que a gente carrega é bom mas é ainda melhor a gente sentir essa vergonha mesmo quando ninguém está vendo mesmo quando ninguém descobre o que a gente faz não é ter vergonha de que os outros descubram é ter vergonha de viver no erro não esconda nada dos outros gente você não precisa ficar dando notícia da sua vida igual muita gente faz a torto e a direito para quem não merece para quem não precisa para quem não pediu mas não viva uma vida de escondimentos não viva mas também não fique se gabando de ter feito o mal quando ninguém te perguntou por exemplo ah eu fiz isso com fulano comigo é assim bateu ou levou ah lembra aquela pessoa que tinha feito mal para mim Marcio? lembro então a oportunidade chegou a vida dá muitas voltas não é assim que a gente fala a vida dá voltas ou as vezes nem aconteceu ainda a pessoa acabou de nos maltratar a gente não pode nada contra ela a gente olha para ela e diz assim deixa estar o mundo dá voltas não é? e quando acontece a oportunidade a gente vai lá e detona o outro e sai contando para todo mundo eu me vinguei eu desforrei isso é uma tristeza você pode esconder alguma coisa das pessoas mas você não pode esconder nada de Deus ponha a mão sobre o seu coração e diga Senhor essa é uma grande verdade eu posso esconder as coisas das pessoas mas não posso esconder de mim mesmo e muito menos de ti meu Deus ainda bem ainda bem que eu não posso esconder diga para o seu irmão ainda bem que você não pode esconder porque aquilo que a gente vê e que Deus vê pode ser curado gente quando nós temos uma enfermidade e essa enfermidade está escondida a gente não pode tratar a gente só pode tratar uma enfermidade que a gente descobriu e muitas pessoas perderam a vida porque descobriram a enfermidade era tarde demais graças a Deus não tem doença física não tem doença emocional espiritual que Deus não veja ainda bem que você não pode esconder nada de Deus porque Deus que tudo vê tudo está fazendo para salvar você Deus te vê em seu favor não é contra você Deus vê tudo mas ele se fixa no que é bom você nunca se perguntou o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira o que que Natanael estava fazendo embaixo da figueira me diga você sabe sim ou não já que você incomodou tanto seu companheiro incomoda de novo pergunta para ele na sua opinião Natanael estava fazendo o que embaixo da figueira cuidado com a resposta porque normalmente a gente responde o que a gente estaria fazendo então pensa bem para você não se entregar na resposta que você vai dar o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira eu não sei a única coisa que eu sei foi que Deus viu e quando Natanael descobriu que Deus viu o que ele estava fazendo isso mudou a vida dele você precisa entender uma coisa não tem dor na sua vida que Deus não esteja vendo e que ele esteja lutando para curar você não existe situação de perdição na qual você se enfiou pela própria culpa que Deus pelo grande amor que tem por você ele está fazendo de tudo para te tirar dela e ele vai te tirar e ele vai fazer você vencer não tem situação de fracasso de tristeza de derrota que Deus não esteja vendo na sua vida e da qual ele não saiba como te levantar Deus já sabe o que ele vai fazer para levantar você a grande pergunta que ele está te fazendo nesta manhã se vai deixar ele te levantar você vai você será capaz de responder como natanael quando se percebeu visto bradou senhor tu és o filho de de deus tu és aquele que foi prometido o senhor me viu lá senhor me viu e ficou com o que é bom deus vê tudo gente mas ele se fixa no que é bom olha o que ele disse de natanael ele não disse que ele faz embaixo da figueira nem se era ruim mas jesus imediatamente pega o que é positivo esse é um verdadeiro israelita ele não tem falsidade natanael conseguiu ir com jesus porque jesus pegou o melhor dele seu filho nunca vai conseguir te seguir se tudo que você diz para ele é negativo você não dá conta você não faz direito eu te ensino você não vem você é desobediente seu filho nunca vai conseguir ficar do seu lado se você fizer isso com ele porque a gente não consegue ficar o tempo inteiro ao lado de quem nos faz sofrer sabe quando seu filho vai ser seu amigo vai se unir a você vai ser seu companheiro vai ter alegria na sua companhia quando você fizer igualzinho a jesus mesmo ele errando você vai pegar o seu positivo você vai dizer meu filho não deu certo mas você é corajoso você é empenhado você vai tentar de novo e eu sei que você vai conseguir não deu certo dessa vez mas dessa vez você aprendeu como é que faz a próxima vez você consegue meu filho você é uma pessoa boa você tem bondade no seu coração você é um homem generoso e coisas boas te esperam pela frente quando seu filho vê você acreditar nele quando a sua filha vê você acreditar nela mais do que ela mesma consegue acreditar em si mesma você vai se tornar a melhor amiga dela o melhor amigo dele ele vai grudar em você como Natanael grudou com Jesus nós temos que aprender com Jesus aplicar isso nas nossas vidas e nos nossos relacionamentos gente por que que nós temos que fazer isso quanto homem casado tem um temperamento terrível as mulheres casadas levanta a mão é verdade ou não é verdade tem muito marido que tem um temperamento de cão sim ou não você está liberada de responder se seu marido estiver vindo com você não precisa responder só olha aqui pra mim que pelo seu olho eu vou saber tá bom tá de jeito gente quanta mulher tem um gênio insuportável rabugenta reclamona ela abre a boca só sai coisa ruim as vezes tá todo mundo bem dentro de casa quando ela ela calada todo mundo fica bem a hora que ela abre a boca tem início ao reclamatório por que? por causa das experiências difíceis que ela traz da vida as marcas que ela carrega os traumas as raízes na infância essas coisas inquietam o coração e quando a gente está inquieto a gente inquieta a vida de todo mundo são experiências doídas que a pessoa carrega então o que que eu vou fazer com essa pessoa? vou reclamar também? vou começar a torturar a pessoa? vou bater nela? vou matar a pessoa? não essa pessoa não precisa da minha revolta ela precisa muito mais da minha oração do que o meu julgamento do que da minha acusação então no que diz a respeito a você qual foi o conselho? cultiva em você só o que? cultiva em você o que? só pensamentos bons só coisas boas e no que diz a respeito ao outro você ajuda a pessoa a sair do pessimismo pela sua oração em relação ao outro você vai fazer o que? você vai rezar pela pessoa você tem um marido intragável dentro de casa você precisa rezar por ele rezar para valer porque muitas vezes a gente diz que reza mas não reza diz da boca para fora porque a reclamação e a oração não combinam quando uma pessoa reclama demais da outra você pode ter certeza que ela não está rezando pela outra porque quem reza não fala mal não dá as duas coisas não combinam é água e óleo se o seu marido é para você um peso você precisa rezar por ele ele precisa fazer parte da sua oração se a sua mulher é difícil para você se você prefere ficar no trabalho até as 12 da noite do que voltar para casa e encontrá-la acordada se você prefere vir fazendo aquela via sacra até chegar em casa parando tudo quanto é ponte porque você não aguenta a ideia de voltar para casa e encontrá-la você precisa rezar pela sua mulher ela precisa muito mais da sua oração do que do seu descaso do que do seu desprezo se o seu filho é uma pessoa difícil desobediente e até cruel você precisa rezar pelo seu filho mas rezar com a alma rezar com o coração rezar para valer pela libertação desse garoto mas além de rezar tem uma coisa que você pode fazer você pode ajudar essa pessoa também por uma palavra de incentivo Jesus tirou Natanael do negativo com uma frase e com uma frase Jesus arrastou Natanael para a experiência de Deus nossa isso que você me disse agora só pode ter vindo de Deus foi isso que Natanael falou você já pensou mãe você inspirada por Deus no momento de dor diz uma palavra para o seu filho e seu filho fica paralisado diante de você depois te abraça e diz isso que a senhora me disse mexeu no meu coração e eu vou mudar a partir de agora você não precisa de falatório de discursos longos você precisa de uma palavra inspirada que Deus nunca deixa de dar a quem reza se você é uma mulher de oração você terá a palavra certa para educar seus filhos e corrigir o seu marido com amor se você é um homem de oração você terá a palavra certa para transformar sua mulher numa pessoa melhor e seus filhos em pessoas de bem precisa dizer para aquela pessoa uma palavra que a ajude a se libertar do mau humor da murmuração da lamúria uma palavra que leve a pessoa a pensar diferente a virar o disco da vida dela esse disco arranhado que ninguém mais aguenta essa lenga-lenga de reclamação precisa levar a pessoa a pensar diferente a pensar o que Marcio? a pensar Deus me ama Deus me vê Ele cuida de mim Ele me aceita eu não preciso viver uma vida ruim porque aquele que me botou nesta vida está comigo muda ou não muda a vida da gente saber uma coisa assim meus queridos quem tem Deus no coração não usa palavras más porque essa pessoa também não fica pensando o que não presta a boca fala do que o coração está cheio para dar uma lapada de ódio no outro você tinha que estar maquinando ódio no seu coração eu entrei na canção nova de um jeito hoje eu estou de outro até hoje algumas pessoas na canção nova tem certo um certo medo de brincar comigo que eu sempre gostava de umas brincadeiras malvadas então a pessoa tirava um sarro de mim eu tirava um pior ela fazia uma pegadinha comigo eu fazia uma pior eu entrei na canção nova desse jeito e quando alguém me pegava de jeito me expunha numa humilhação eu ficava só esperando sempre gostei muito de estudar sempre tive uma inteligência aguçada esperava a hora que a pessoa escorregava e todo mundo escorrega eu dava-lhe uma lapada que a pessoa rodava umas sete vezes antes de estar até lá no chão hoje eu fiquei bobo hoje eu não consigo mais fazer eu destreinei estou ruim nesse assunto graças a Deus porque Deus foi mudando dentro de mim o meu coração hoje eu não consigo mais dizer aquelas palavras duras ácidas duras às vezes ainda digo mas aquelas palavras ácidas porque eu não penso mais da mesma maneira que eu pensava quem é de Deus não pensa o que não presta e por isso não diz o que não presta eu e você somos chamados a ser de Deus a gente nunca carregaria tanto lixo dentro do nosso coração se nós não pudéssemos esconder porque que eu e você carregamos essa parafernália dentro de nós porque a gente consegue esconder quando a gente abre isso diante de Deus nós vamos vendo a graça de Deus transformar tudo então vamos pedir a Deus a graça de ser transparentes nós vamos rezar um pouquinho agora em preparação para o Santíssimo mas antes de rezarmos eu queria muito que você pudesse ter essa oração esse CD ele é um CD de orações e canções ele se chama vinde ó Deus em meu auxílio tudo isso que eu falei para você inclusive de vencer certos pensamentos foi uma escola de vida para mim esse CD oracional ele traz orações de proteção libertação e fortalecimento no Senhor você precisa de libertação na sua vida você precisa ser fortalecido pela graça de Deus você precisa dessa proteção quem de nós não precisa gente e tem momentos que a gente nem consegue rezar sozinho e nessa hora em que você não consegue rezar sozinho eu aqui junto com a Canção Nova nós pensamos neste apoio para você eu passei muitos anos da minha vida rezando por pessoas que estavam oprimidas pelo mal o que eu pus neste CD são orações que eu experimentei na vida na luta contra o poder das trevas mas Marcia é muito forte isso forte seria se você tivesse acompanhado comigo aquelas orações que eu enfrentei mas quando que a gente vai usar esse CD oracional sempre sempre que você tiver uma oportunidade ponha no carro para te acompanhar em direção ao trabalho ponha no seu ambiente de trabalho você tem uma empresa um dia convida as pessoas da sua empresa as que quiserem para ficar depois do expediente e executa esse CD lá na sua casa você nem precisa disso você põe para tocar a hora que você quiser e você vai perceber como a graça de Deus suplicada ela não demora a se derramar sobre nós mas essas libertações acontecem verdadeiramente através de uma oração feita assim a distância atemporal Deus não está sujeito ao tempo no momento em que uma pessoa ouve uma oração como essa e se une pela fé é como se você estivesse conosco naquele dia junto com aquela multidão de pessoas que rezou por você no dia em que nós tivemos a oportunidade de gravar esse CD oracional uma das coisas que nós fizemos foi rezar por todas as pessoas que um dia o escutariam eu gostaria muito que você o tivesse mas não para você ter mas que você rezasse com ele que você o executasse que você o distribuísse que você presenteasse você verá como uma oração feita na força do Espírito Santo é capaz de transformar o coração da gente e nos fazer vencer as nossas inquietações concorda? reza comigo um pouquinho? então eu queria convidar você para ficar de pé a colocar as mãos sobre o seu coração e acolher sobre você essa oração Senhor nós te pedimos sobre todos aqueles que ouviram conosco esta palavra arranca-lhe Senhor do coração toda inquietação toda angústia toda tristeza Senhor que os pensamentos que chegaram aqui contaminados por toda e qualquer ação maligna ou por sentimentos cultivados a longo prazo sentimentos negativos que foram negativando tudo na vida desses meus irmãos se prostrem agora aos pés da cruz e sejam lavados pelo sangue de Jesus sobretudo os pensamentos de obsessão de morte vício e destruição pensamentos de desânimo de descrédito de desconfiança de desencorajamento pensamentos que visam destruir a vida desses nossos irmãos por isso nós te pedimos Senhor que eles se curvem diante da tua Santa Cruz e que nessa adoração ao Santíssimo sacramento ao adorar Jesus o céu penetre dentro de nós cançãonovaplay.com assine já para o